A satisfação de receber aqui no show da manhã, meu amigo Laércio Vil, ele que é gerente da Delta Sul aqui em Canguçu e vai trazer novidades para os nossos ouvintes, para a nossa população. Tudo bem, Laércio? Seja bem-vindo à Rádio Cultura, ao show da manhã. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez aí, uma parceria, Rádio Cultura e Delta Sul. Bem-vindo ao retorno à nossa cidade. Marcelo, que teve um tempo afastado aí, teve na cidade de Caxias. Seja bem-vindo à nossa cidade, à nossa terra, que tenha bastante sucesso novamente aí. E a Delta Sul, como sempre, parceiro da Rádio Cultura aí. E vem aqui trazer grandes promoções aí nesse mês de março aí. O mês de destaque aí, consumidor nota 10. O mês do consumidor aí, com grandes ofertas aí, né? Com apenas 10 reais de entrada, aí o cliente consegue levar já uma mercadoria na hora, né? E fazer o restante parcelado aí, com uma parcelinha que cabe no seu bolso. É o mês do consumidor nota 10. Obrigado aí pelas palavras, Laércio. E em relação a esse mês do consumidor nota 10, vou dar um exemplo. Se eu quiser comprar uma televisão, com 10 reais de entrada, eu já consigo comprar televisão, é isso? Com apenas 10 reais de entrada, Marcelo, tu já consegue comprar uma televisão, né? E contar que o primeiro pagamento, depois, só em maio. Só em maio? Isso. E aí o restante em 12 vezes parcelado, né? Fica uma parcelinha baixinha, cabe no teu bolso aí, não te aperta. Então, assim, com apenas 10 reais de entrada, tu já consegue levar a tua TV. E o próximo pagamento, só em maio, né? E o restante em 12 vezes ali, parcelado em 12 vezes. Aí eu trago aqui também, Marcelo. Eu trago algumas... Só um detalhe, né? Aí dá os 10 reais de entrada, já vai levar o produto para casa. E, por exemplo, hoje é 7 de março. Vai ter abril, dois meses, daqui a dois meses começar a pagar. Começar a pagar a próxima prestação. No caso, a primeira prestação. E aí o restante em 12 vezes, né? 12 vezes. Então, fica uma parcela baixinha. A gente tem essa condição, tem outras condições também, né? Mas a condição que a gente destaca bastante ali, o consumidor nota 10, né? Porque o nosso consumidor aí é nota 10. Então, com apenas 10 reais de entrada, primeiro pagamento só em maio, né? Em toda a loja. Vale para condições de entrada em 10 vezes, mais um prazo de 12 vezes, né? A Delta Sul faz mais por você, né? Sempre inovando, sempre trazendo grandes novidades, promoções aí. E tem um destaque aí, Marcelo, grandes promoções na linha de imóveis, né? Temos aí um roupeiro, três portas, portas de correr, com espelho, né? Com apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 258 reais. E o primeiro pagamento só lá em maio, né? Então, lindo roupeiro aí, três portas, portas de correr, com espelho, com apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 258 reais. E o próximo pagamento só lá em maio. Temos também mesa com cabeceira da Milano, por apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 25,40. 25,40 é um preço acessível, né? Muito acessível. Não, é assim, uma parcelinha que cabe no bolso, né? Hoje em dia, a correria do dia a dia, às vezes as pessoas querem parcela baixinha, é só ir na Delta Sul ali que a gente tem várias condições, preços, né? Preços excelentes ali, tanto à vista, parcelado, no cartão, né? Então, assim, também trago aqui, Marcelo, um estofado, três lugares, Lisboas, retrátil, tá? Por apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 234,60. Pra você que tá inovando a sua sala ali, né? Então, vale a pena conferir ali, um lindo estofado, três lugares, Lisboa, retrátil, reclinável, né? Por apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 234,60. E também, Marcelo, amanhã é dia da mulher, né? Quero destacar e parabenizar a todas as mulheres, né? E que venha, quem não comprou o presente da sua mulher aí, que venha até uma das lojas da Delta Sul e tem várias promoções também, dia da mulher, promoções de destaque aí. Temos aí secador de cabelo, por apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 14,10. Primeiro pagamento só em maio, né? Temos também aí escova secadora da gama, por apenas 10 reais de entrada, mais 12 vezes de 22,30. E o primeiro pagamento só lá pra maio, né? E também aí, não quer dizer que a mulher precisa comprar só secador e manchinha, né? Temos também, ó, celular por apenas 2.690 reais em 10 vezes sem juros, né? Um lindo Galaxy A54 da Samsung, né? Um excelente telefone aí, 128 giga de memória, já 5G, por apenas 2.690 à vista, ou 1 e mais 9 de 269 reais, né? Uma condição sem juros aí pra você levar um presente pra sua mulher aí, pra sua mãe, pra toda mulher de casa aí. Com certeza, ótimos, ótimos preços, né? Produtos de qualidade com ótimas condições e a Delta Sul com duas lojas aqui em Canguçu, as duas na General Osório, né? Pra situar a nossa população, uma mais aqui no coração da cidade, né? E a outra mais próximo lá, já em direção à Sinaleira. Então, tem nas duas partes da área central da cidade, né, Laércio? Com certeza, a Delta Sul com duas lojas na cidade aí, pra melhor atender seus clientes, melhor condição, pra ter bastante variedade em produtos, né? A gente tem duas lojas aí com bastante variedade de produtos. Às vezes o pessoal passa na primeira loja aqui, próximo ao Calçadão, olha pra dentro, acha que não tem móveis. Mas a gente tem três pisos ali excelentes, bem a loja bem ampla, né? E talvez agora, daqui uns dois meses, a gente tá ampliando mais a filial aqui, a 87 aqui de Canguçu, a gente tá se expandindo pro lado ali também, aumentar o nosso espaço ali, que já tá pequeno. Então, a gente vai inovar ali também e remodelar a Delta Sul, né? Porque tá precisando. E a Delta Sul, uma loja que tá crescendo, né? Então, assim, a Canguçu com duas lojas pra melhor atender seus clientes, uma situada na Rua General Osório, número 1031, próximo ao Calçadão, e a outra, Delta Sul, de número 2, situada na Rua General Osório, número 1175, próximo ali da igreja Batista, quase em frente ali. Então, a gente tá procurando sempre inovação pro município de Canguçu ali. Então, assim, você que vem pra cidade e passa em uma das lojas da Delta Sul pra conhecer, né? Porque, às vezes, passa na frente e ele acha que o espaço é pequeno, mas são três pisos ali com móveis, eletro, tudo que tem pra dentro de casa ali. O horário de atendimento, Laércio? Os horários de atendimento é das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 até as 18h15. E sábado, das 8h30 ao meio-dia, das 15h para as 2h até as 16h. Abre sábado, todo dia, praticamente, né? Até as 4h da tarde ali. Até as 4h tá aberto. Sempre tem uma Delta Sul ali pra melhor atender. E a gente tem dois telefones de contato, né? Boa, boa. O telefone de contato é o 3252-2768, que é da Delta Sul, dali onde eu faço parte, próximo ao Calçadão. E o 3252-1563, da Delta Sul, próximo à Agente Sapeca, ali à igreja Adventista. Show de bola. Laércio, muito obrigado pela tua participação, sucesso. E seguimos nessa parceria com a Delta Sul. Com certeza, Marcelo. Obrigado, obrigado, Rádio Cultura, pela parceria aí. E se Deus quiser, temos mais parcerias à frente aí. Muito obrigado pelo convite aí. Conversei com o Laércio e vale a pena, hein? Vale a pena. Lojas Delta Sul e o mês do consumidor nota 10. R$10,00 de entrada, leva o produto e só paga daqui a dois meses. nas lojas Delta Sul. Se é informação e alegria que procura...